Fala pessoal do canal Minha Área em Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui na área de BRS Curumi, é uma área de pasto, vamos fazer aqui um pasto rotacionado, vamos dividir aqui em cinco, seis piquetes, e hoje você vai ver sobre cerca elétrica, você vai ver sobre divisão de pastagem e hoje você vai ver sobre estaca de eucalipto, que essa é uma peça fundamental para divisão de pastagem. Então vamos lá para o vídeo. Qualidade não é só uma palavra bonita. Para nós da Bital Agro, a qualidade, a resistência e a durabilidade do nosso eucalipto supreme são conquistadas através de um elevado padrão de tratamento. Isso garante a total satisfação dos nossos clientes. Ideal para cercas e currais. A única com 18 anos de garantia. Faça já seu pedido. Eucalipto Supreme é da Bital. Então pessoal, nesse vídeo de hoje, o que que você vai ver aqui nesse vídeo de hoje? Você vai ver a gente montando aqui o nosso quadro rotacionado. Aqui o Tony Neto já vai começar a fazer, a prender aqui, ó, o local onde vai ficar o cordãozinho do choque elétrico, né? O que que a gente fez aqui? Mostra bem, Tony Neto. Mostra o gabarito aí, ó. A gente fez o gabarito aqui, ó, para poder colocar o isolador, 60 centímetros e um metro, beleza? Que essa é a distância do cordãozinho que a gente já trabalha aqui com a cerca elétrica. Fez o gabarito, ele vai lá, aí põe o isolador. Como é que nós estamos trabalhando aqui o isolador, pessoal? Ó, é o isolador W e um parafusozinho, ó. Beleza? A estaca de eucalipto, ela é muito fácil de ser perfurada também. Qual a vantagem de trabalhar com o parafuso? Quando quiser remover, é só, é só inverter o giro da parafusadeira e que consegue retirar o parafuso do isolador e mudar ele de altura, tanto para baixo, quanto para cima, ou então para outro estaca, certo? É assim que a gente está trabalhando o isolador W aqui. O cordãozinho passa aqui dentro, pessoal, ó. Aqui dentro vai passar o cordãozinho. Aí no vídeo vocês vão ver aí, né? Na continuação do vídeo vocês vão ver. Quero só mostrar um pouco mais de detalhes aqui para vocês de como é que está o capimberra escurumi, ó. Essa área aqui, onde nós vamos dividir ele em várias faixas de pastejo, né? Os animais vão entrar aqui. Deixa eu sair aqui de dentro. Os animais, eles virão de lá, né? E aqui eles vão ficar numa praça, né? A gente derrubou um pouco do capimberra escurumi aqui. Eles vão ficar numa praça aqui, ó. Tem o canto ali, o canto lá. Daqui para cá, isso aqui vai ser uma praça, uma praça de alimentação, onde vai ter coxos, água e sal mineral, né? Coxo para casca de mandioca. Para trás vai ser um piquete, né? Isso aqui é um piquete que a gente estava cortando para servir para os animais do confinamento e o capim já está rebrotando já. Então essa faixa aqui, ó, para trás é um piquete, só que não vai ser consumido agora. E essa outra faixa, ó, daqui, pode ver que tem uma reta, ó. Tem uma reta para trás. Daqui, até chegar nesse canto aqui, ó, daqui para lá, vai ser o outro piquete. Então eles vão pastejar em faixa. Primeiramente pasteja essa faixa, depois pasteja mais uma faixa, depois mais uma faixa, mais uma faixa, mais uma faixa e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver que o capim está com uma massa ótima, né? Essas aqui, pessoal, ó, são as estacas de eucalipto. Para você que tem dúvidas sobre estacas de eucalipto, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like para você entender bastante aí sobre estacas, porque é um assunto que a gente vai falar bastante agora, daí para frente. E é um assunto é um pouco é pouco falado ainda aqui no YouTube, né? Sobre qualidade de estacas e aonde comprar estacas. Essas estacas aqui são as estacas de eucalipto, da eucalipto Supreme, da Vital Agro, né? A fábrica fica lá em Urbano Santos, viu, pessoal? Se você quer falar com eles aí para saber preço, saber qual preço de carga fechada, você liga aí para eles, ó, o contato do WhatsApp deles está aí embaixo. Manda mensagem aí para esse WhatsApp aí que você vai falar diretamente com o pessoal do comercial e você vai fazer o seu orçamento, tá bom? Estacas de eucalipto Supreme, da Vital Agro, a fábrica lá em Urbano Santos, tá bom, pessoal? Estacas de eucalipto tratada, né? Eles dão 18 anos de garantia, como você viu aí na vinheta do vídeo, bem no início do vídeo, tá bom? Estacas de eucalipto. E vamos dar uma entrada aqui para a gente dar uma circulada. Vamos dar uma circulada. Essa área aqui, pessoal, é uma área de sementeira, né? A gente está transformando em área de pasto. A gente vai fazer outras áreas para a sementeira. Essa área, ela está apontada com um espaçamento de um e meio, de uma fileira para outra. Então, essa faixa daqui para ali só tem quatro fileiras, certo? Então, os animais vão pastejar essa faixa aqui, que são quatro fileiras. E aí a gente vai mudando de um para ali, para lá, para lá. Como esse trabalho com estacas de eucalipto e com cerca elétrica é muito fácil de fazer, de mudar, de tirar, de mudar de um lugar para o outro, então está sendo a mão na roda trabalhar com essas estacas, porque a gente não precisa enfiar muito e nem socar, etc, né? Para ficar bem firme, para poder trabalhar o pastejo. E deixa eu continuar aqui a viagem para vocês verem com mais nitidez como é que vai ficar o nosso projetinho aqui de pastejo. Estou indo para os fundos do projeto, né? Aqui nos fundos é a frente do nosso terreno. Aqui ainda dá para plantar muito capiaçou ainda ou berra escurumi. Vai dar uma roçada. O período chuvoso está finalizando, finalizou já, né? E a gente vai ver se planta no gortejamento. Então, se você também quer aprender sobre o gortejamento, se inscreva no canal e ative o sininho aí. Isso aqui é uma torceira de capiaçou que ficou no meio. E aqui é o próximo canto do terreno. Está lá o Antônio Neto colocando os isoladores. Então, pessoal, só para exemplificar mais ainda, eu estou aqui nos fundos. Lá é a frente onde eu estava antes. Aqui é o canto do fundo, o canto direito do fundo e o canto esquerdo do fundo. E para lá é a faixa que vai ser pastejada. Lá naquele quadrado ali, pegando daqui, aí passa pela árvore, vai naquele pé de azeitona ali, vai ser o local da praça. Ocho de casca de mandioca, ocho de água e ocho de sal. Está certo? Nós vamos fazer lá o cercadinho igualzinho ao cercado lá em cima. A gente estava pensando em fazer um corredor para eles virem todo dia, comer o capim e voltar. Mas a gente achou mais fácil fazer aqui o cercadinho no local onde futuramente e possivelmente vai ser logo o nosso rotacionado com a praça certinho ali mesmo. Está bom? Pegando mais um detalhe aqui mais uma vez, o Antônio Neto prendendo o isolador W com a altura de um metro aí. É o mais alto. A nossa ponta da parafusadeira não está tão boa, mas está dando certo. E é muito fácil de trabalhar, pessoal. É uma parafusadeira que é movida a energia elétrica e a bateria aí. Prendeu o isolador. Olha só como é que fica. Fica bem justo. Parafusinho. Quando quiser tirar, é só desparafusar e botar em outro local. A estaca de eucalipto tem essa vantagem que ela é bem maleável, bem flexível. E se você quer trabalhar tanto com prego quanto com parafuso, é uma maravilha porque não tem tanta resistência à penetração. E aí O que é esta área de Berescurumi? Vocês estão percebendo aqui que atrás tem as torceiras da área onde nós tínhamos cortado, né? Aqui a torceira que está rebrotando. Olha só o espaçamento e as áreas abertas. Isso aqui é uma área de sementeira, pessoal. Nós vamos colocar os animais aqui para eles pastejarem aqui nos próximos dois meses e avaliar o ganho de peso dessa área com o capim-berescurumi, né? Avaliar o ganho de peso dos animais nessa área com o capim-berescurumi. Após esses dois meses, essa área já vai estar mais consumida, mais quebrada e nós vamos... Essa área nós vamos refazer ela. Ou vamos refazer com o berescapiaçu no gotejamento ou vamos refazer ela com o berescurumi no gotejamento ou por aspersão, né? Então são temas que nós vamos passar a falar daqui pra frente aqui no canal Meia Arinha Agrícola. Estamos decidindo ainda o que nós vamos fazer. Essa área ela não está boa para pastejo porque ela está com o espaçamento muito alto. Então ela dá brecha para a erva daninha surgir para trabalhar com pastejo. Então nós pretendemos desmanchar ela só que não agora, né? Primeiramente nós vamos fazer o pastejo nela com os quatro bezerros, né? Com os quatro garrotes. avaliar o ganho de peso deles nesse capim aqui e daqui uns dois meses a gente vai calcarear e vai montar o sistema de irrigação aqui nessa área para vocês verem como é que funciona um projeto de irrigação para pastagem, né? Então vocês vão aprender como é que funciona esse projeto. Mas enquanto a gente não chega lá eu quero só avisar para vocês o que vai acontecer aqui por que que essa área tem um espaçamento tão aberto assim é uma área de sementeira plantada de 1,5 1,5 por 60, né? Não, é 1,5 por 1 metro por isso que tem um espaçamento bem aberto assim era uma área para sementeira para muda e agora nós vamos pastejar certo? E vamos falar sobre cerca elétrica cerca elétrica móvel estaca de eucalipto e diversos assuntos aí dentro desse rotacionado aqui tá bom pessoal? Essa aqui é uma das áreas como vocês já viram tem aquela área lá por trás que é a área onde os animais fugiram aquela primeira vez tem o baixão de tango e o baixão de canarana então os animais vão ficar fazendo esse manejo para aproveitar a pastagem que tem disponível aqui na chácara da mearinha agrícola nós temos 4 animais no confinamento temos 4 animais no pastejo que é um sempre confinamento e nós vamos ficar fazendo esse manejo aí deles aonde tiver parte disponível a gente vai fazer fazer esse manejo aqui atrás tem uma fita fita elétrica e aqui tem a égua juliana pastejando no capimberres curumi deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês verem olha o capim curumi como está lindo o capim curumi está lindo meu irmão e aqui era um piquetezinho que nós vamos tirar para preencher o tífto porque lá atrás é o tífto que está brotando aqui na frente é o tífto que está brotando foi cortado agora recentemente e esse piquetezinho do meio a gente vai tirar ele para botar tífto também e a égua juliana está fazendo aí a nossa limpeza da área ela está baixando o capim para a gente remover ele e depois plantar o tífto é um cavalo comendo berres curumi não é uma égua comendo berres curumi então está aprovado berres curumi para equinos também beleza e agora nós vamos falar sobre o cerco elétrico aqui pessoal vou pegar os próximos tapes para vocês para a gente falar sobre o cordão o fio eletroplástico que é um material barato para cercar áreas e falar sobre algumas especificações aqui da área para vocês tá bom aqui para trás que dá acesso lá em cima ao confinamento vai ser o corredor para onde os animais vão vir e eles vão entrar aqui nessa área agora nós vamos mexer com a cerca fazer a cerca e colocar o cordãozinho para você ver como é fácil cercar uma área com cerca elétrica olha aí galera esse aqui é o fio eletroplástico ele tem deixa ele parar bem no que se mostrar para a galera aqui como é que ele funciona pessoal ele tem a parte de nylon e a parte de alumínio o choque passa pelo alumínio o choque passa pelo material que é o alumínio vocês podem ver que ele tem seis fios de alumínio e o restante é fio de nylon então agora a gente vai desenrolar ele e montar o piquete para vocês verem como é muito fácil montar o piquete e por último nós vamos fechar aqui a praça de alimentação e os corredores para os animais poderem vir o corredor vai ser só para conduzir eles lá para cá e eles vão ficar fixos aqui sem voltar lá para cima não ficar nessa praça agora nós vamos cercar aqui o piquete e vocês vão ver aí os detalhes e a simplicidade do processo olha pessoal nós estamos começando aqui vamos prender aqui o choque está sem choque ainda mas vamos prender aqui o cordãozinho para a gente poder fazer o esticamento pode dar um nozinho pode dar um nozinho para a gente poder fazer aqui o esticamento do material o rolo primeiramente a gente vai vai esticar todinho na ida e na volta depois a gente vai deixar uma sobra para poder botar o carretelzinho vocês vão ver aí que para trabalhar com carretel é bem mais fácil vai lá louco vai colocando lá então o panieto vai desenrolando e o Lucas vai colocando aí onde vai ter que ficar aqui é o canto aí com o isolador W o canto já fica preso não tem perigo nenhum pode ir pode seguir ele lá pode seguir e aí depois pessoal a folha que ficar tocando aqui no fio a gente já tira a folha para não estar perdendo choque tá certo bem simples cercado bem simples daqui a pouco eles voltam de novo aí com o choque já pela segunda perna quando finalizar o choque com a segunda perna a gente bota no carretel já vão chegar ali pessoal trabalhar com cerca elétrica móvel é muito legal muito fácil muito simples aqui no canal Meia Arinha Agrícola você vai você vai aprender sobre cerca elétrica na prática e do nosso jeito aqui do jeito corriqueiro do jeito do dia a dia alguns tapes muito pequenos não dá para entender tão bem como é que fica cada projeto vocês estão vendo aí como é simples trabalhar com cerca elétrica móvel eles já estão voltando ali já com a primeira perna quando eles chegarem aqui eles vão voltar fazendo a segunda perna aí lá vem eles ali já eles vão para cá aí sobe para o eles vão chegar aqui vão subir para o isolador de um metro e vão voltar fazendo já a segunda perna pode fazer aí aí passa para o de cima e volta né dá um fecha né tem que fechar aqui né beleza vai lá aqui já é um corredorzinho pessoal que vai dar acesso ao primeiro piquete ó certo bem simples pronto agora eles vão voltar já com a segunda perna olha só galera o animal como ele já está acostumado com o choque hoje ele vai respeitar né ele vai respeitar esse choque então estou impressionado aí com a agilidade e a simplicidade do processo bom a praça vai ser aqui a gente vai deixar a praça para fazer por último porque ainda falta botar coxo coxo de água e coxo de sal e o coxo da casca de mandioca né e vamos aguardar eles voltarem aqui com a segunda perna esse aqui pessoal é o capim berrescurumi né para você que ainda não conhece o capim berrescurumi é um capim de alta produtividade e de alta qualidade nutricional né um capim desenvolvido pela embrapa pode chegar a 20% de proteína bruta e 70% de digestibilidade é um capim que tem alta produtividade também né e se você não conhece ainda a gente tem uma playlist completa aí de vídeos sobre o berrescurumi lá no rotacionado do neto também trabalhado com cerca elétrica né a média de a média de taxa de alta que nós conseguimos lá foi 6 uá por hectare sem irrigação né e com pouca e com pouca adubação mas esse capim aqui pessoal ele funciona muito bem quando você trabalha uma adubação pesada nele para ele responder é um capim muito mole eu vou conseguir quebrar aqui muito fácil facinho um capim mole um capim muito digestível né e muito fácil de ser trabalhado ele já está aí com mais de metro está com metro e meio e está muito está muito molinho então os animais vão entrar aqui comendo esse capim e vocês vão ver que mesmo passando da altura de pastejo dele os animais conseguem consumir está aí a galera voltando fazendo já a segunda perna da cerca elétrica o Lucas está dando a travada ali para não fogar pronto piquete feito certo piquete feito aí simples e eficiente finalizado dois choques dois fases dois choques piquete piquete feito agora nós vamos desenrolar aqui esse material para a gente poder fazer poder botar o carretel porque quando for aumentando para lá o piquete o tamanho do piquete vai ser constante mas a gente vai ter aqui esse aumento de comprimento na linha de fora do corredor aqui então vamos ter que adicionar no mínimo mais uns 60 metros para poder ficar certinho para quando for aumentar o piquete para lá então pessoal concluímos aqui o piquete vocês viram aí que é bem prático mexer com cerca elétrica móvel cordãozinho aqui com nylon e alumínio para o choque passar os nossos animais já estão acostumados com esse tipo de choque para acostumar basta fazer eles terem acesso ao choque é muito simples e aqui está a estaca de eucalipto que nós estamos usando essa é a estaca de 6 a 8 viu pessoal lá da fábrica de Urbano Santos da Habital Agro esse aqui é o eucalipto suprem fundamental ter a propriedade para mexer com cerca elétrica porque é um material muito flexível para trabalhar você faz diversas atividades com ele o parafuso entrou aqui com muita facilidade então super recomendo a estaca de eucalipto da Habital Agro é o eucalipto supremo o contato dele está aqui embaixo se vocês quiserem comprar manda mensagem para o whatsapp deles isso aqui é o whatsapp eles vão te passar o preço de estaca preço de carrada fechada preço em pequenas quantidades tá certo então liga aí para eles que eles vão saber te passar aí todos os orçamentos valeu esse aqui é o capim berras curumi para quem não conhecia essa coisa fantástica aqui ó molinha é o berras curumi capim de alta digestibilidade e agora nossos animais vão pastejar eles e a gente vai avaliar o ganho de peso deles então se você quer acompanhar a conclusão desse montacionado que vai montar a praça ainda praça corredor e a entrada deles e o ganho de peso dos animais aqui dentro se inscreva no canal ativa o sininho deixa seu like curta comenta compartilha beleza valeu muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo qualidade não é só uma palavra bonita para nós da Bital Agro a qualidade a resistência e a durabilidade do nosso Eucalipto Supreme são conquistadas através de um elevado padrão de tratamento isso garante a total satisfação dos nossos clientes ideal para cercas e currais a única com 18 anos de garantia faça já seu pedido Eucalipto Supreme é da Bital